Tu fez uma besteira, arumasse uma briga Eu sou porque eu vi os tomos celos da tua vida Eu quis te convencer que era uma coisa boa Agora vamos resolver com a luta da canoa Tem fama de valente, de macho e de brigão Vou tomar choque gelado e tu um banho sem sabão Balançem por empate, vai xingando numa boa Tem quem fica molhado, pedra, luta na canoa Balançem por empate, vai xingando numa boa Tem quem fica molhado, pedra, luta na canoa Tem fama de valente, de macho e de brigão Vou tomar choque gelado e tu um banho sem sabão Balançem por empate, vai xingando numa boa Quem fica molhado, pedra, luta na canoa Tu és uma cachora, isso lá te não faz nada Com a minha vida, não quero palhaçada De aranca vai pra casa, cuidar da tua patroa Não aguenta um minuto numa luta na canoa Tem cara de chucruti, vou te dar um sansejão Vou fazer um picadinho, ensupar o alemão Balançem por empate, vai xingando numa boa Quem fica molhado, pedra, luta na canoa Quem fica molhado, pedra, luta na canoa Quem fica molhado, pedra, luta na canoa Tem cara de chucruti, vou te dar um sansejão Vou fazer um picadinho, ensupar o alemão Balançem por empate, vai xingando numa boa Quem fica molhado, pedra, luta na canoa Tem cara de chucruti, vou te dar um sansejão Vou fazer um picadinho, ensupar o alemão Balançem por empate, vai xingando numa boa Quem fica molhado, pedra, luta na canoa